Quando a gente fala que você vai encontrar coisas incríveis aqui em Seminovas de Amor, não é verdade? Tá aqui uma prova, 2001... 2001 com acho que tem 700 quilômetros se eu não me engano, SLK 230, o carro é maravilhoso, tá cheirando novo. Agora você fala, mas você só tem isso? Não, aqui na Amor tem um mundo de carro pra vocês. E o legal é que são todas as marcas, você encontra o Citroën, uma Classe A, você encontra uma BMW, uma variedade de carros. E o legal é o seguinte, são carros que entraram na troca, carros que são revisados, você fica tranquilo, claro, vai fazer sempre um bom negócio. O carro usado entra na troca também pra Seminovas, né? Com certeza, e nós pagamos a menor diferença, você vai encontrar, de repente você tem uma Classe A em outro lugar e tem o seu carro, eu garanto que a menor diferença vai ser a da Germany. E o importante de tudo isso é que nós trabalhamos com o Qualified. O Qualified é a garantia que a Audi proporciona pras concessionárias credenciadas, que vai ser 12 meses de garantia pro seu carro. E ao ser entregue o seu carro, você tem que saber que foi feita uma revisão com mais de 100 itens, pra que ele, que você receba o carro e tenha um carro Qualified. Tudo isso você encontra aqui no estoque de Seminovos. A gente tá mostrando um pouquinho, tá procurando um carro? Ligue agora pra Germany. São todos os carros, aqui tem Dakota, tem Ford Ka que ele mostrou, tem A4, tem A8. Pensa num carro Seminovo, pensa em Germany, pensou em garantia, pensou em Qualified. Azevedo Soares, número 1040, aqui no Tatuapé, o telefone é 61918000, antes de vir pra Germany, pensa. Talãozinho de cheque na mão, porque o negócio vai sair. Vai fechar.